Tens um croqui mental. Olha, adorei, adorei saber que tens um croqui mental. Estou seguro de ouvir. Pé, sabe, não estás a devirar da minha capacidade mental, não? É pá, não é, é que só não me apetece andar por aí a deambular por Sintra, porque... Não, é pá, já estás tensão. Tiago, é massa a fera, só choro. Croqui mental... Tiago, mantei... Croquete mental, mentalidade. Croquete. Croquete. É pá, e aí à esquerda? Não. Realmente, nós sempre soubemos que ele tem uma mentalidade no croquete. Só sei se não. Ah, e agora, é o croquis? Viras-lhe à esquerda. Ou não? Não, não era. Não, então era em frente? Faz já a inversão. Olha, o teu croqui mental já está a começar a funcionar bem, é? Aproveita já que isto é largo. Não, não foi... Estava a olhar para a câmara. Cuidado com a moto que vem-te passar aí do lado esquerdo. Pô, mesmo. Preocupa-te com a câmara. Essa câmara ligada também me está a fazer um bocado de impressão, eu duvido. Pá, já sabes como é que é, brinquedo novo. Oh pá. Estás a gostar? Fantástico. É tudo aquilo que sempre esperaste. Pá, só apenas de frio, pá. Pá, minha amiga, Serra de Sintra, frio e umidade é 100% garantido. Isto é... Como é que é? Como é que ele se tem? É o quê? É um clima, querido. É um... Microclima. É um microclima. É. Só dá nos micróbios. Estaseada. Não me mal vejo a hora. Estás estaseada? Estás estaseada. Mas isso é por ires ou por estás aqui com dois homens extremamente sensuais? Uh! Uh! Tiago, estou só a brincar. Pois, pois, pois. Estás só a brincar. Ou não? O primeiro artista é o artista que brinca. O artista que não brinca. Pois é que eu não sou artista. Faz cinema português. Mas é que eu não sou artista. Eu sou motorista. Tu és artista, tu. Estás. Estás poucas. Estás pouca artista, tu. O que é isto, meu? Caramba, pá. Árvores mortas. É um bocado sinistro. Ah, Sintra, meu. Já te disse, meu. Isto não é fácil. Olha... E se desligasses a câmara e se tiveres com atenção ao caminho? Eu não estou para estar a noite todo nisto. Sim, olha. Isso também dava jeito. Eu devo desculpar. Ah, mas também é giro que estaves a ver a situação. Por sinal, puta do caralho. Ó, Dança, eu não estou a fazer uma hora como deve ser, meu. Vai, vai. Não deixes cabo do carro de produção, por sinal. Mas é que até acontece. Diga. Vai. Vê lá. Se isso aí atrás... Porra, meu. Isto é tu. Estou forte a andar atrás. Estou forte a andar atrás. Esta emberda parece tudo igual. Estou forte a ficar a mesma estrada. Estou a enjoar. Guarda lá um troco. Guarda lá um troco. Ah, pronto. Uh! Olha tu. Para. Eu ainda vejo a infravermelha, mas tu não, me digo que já. Consegues ver? Deixe-me deixar conduzir a fazer infravermelha. Deixa lá, deixa lá. Colo as tuas câmaras das olhos. Se é isto para o próximo filme. Não, pois. Quer dizer, mas e se depois tu treinas sozinho? Estás a ver? Ah, não. Já vais ver que estamos quase a checar. Mas é isto há não sei quanto tempo durado. Não, mas não sei. São vinte quilómetros, mas vinte quilómetros na serra não são... Não é uma coisa que a linha reta, não é? Não são... não é... Estas peças, estas peças aqui. Vê lá esta placa. Estas peças são completamente desabitadas. Calma, calma. Não, vai em frente, vai em frente. Sem dúvida nenhuma. Não. Não. Olha, e tu não fazes com mim, David? Não. Que tu ficas aí, toda a visão. O que é que pode acontecer? Olha, gota já há pouco. O máximo que pode acontecer... Pois, mas é um bocado chato, meu. Se calhar... Se calhar... Não teres de voltar para cintra, meu. Isto é melhor não falharmos mais, meu. Porque se falharmos mais, eu não sei. Se calhar desligavas a câmara e estavas com mais atenção. Foda-se, não é lindo? Não é lindo tu depois vês esta merda, meu? Vinga. Não, mas está ali alguém, né? Vim lá. Que voisinha! Oh, pô, não brinde. O que fazer de uma briga? Vá, para ela, não. Está aqui sozinha... Estás parva, ok? Continua, Tiago. Está bem, ela está aqui sozinha num... Eenp aí, eu tenho que ver com isso... Vá, pá. Vá. Vá, vá, pá. Deixar a vida, deixar a vírus, sabes lá que é... Vá, pode ser a jeito dos... Está assim porrar. Deixa anda. Boa noite. Olá. Boa noite. Onde é que vais? Onde é que vais? Onde é que vais? Onde é que vais? Está bem? De quatro ao cem. Pode vir? O carro é teu? Não há problema nenhum. Siga. Então, estás bem? Está em cima da cintra. Eu fico já ali à frente. Ok. Dá-me. Então vai. Então, o que estás aqui a fazer estas horas? Pode ficar aí um bocado incomodada com a cemera, ou é. É melhor jogar esta merda. Mas aconteceu alguma coisa? Não sei nem o teu nome. Não sei nem o teu nome. Treza. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com a cemera da outra vez, não está? Está com a alta vida. Liga lá e isso? É. Tem a alta vida. Não. Mas tens as estucidões que estás bem. Não queres ver nada? Não. Há-lhe água? Hã? Há-lhe água que queres ver alguma coisa? Está tudo mais? Sim. Não quero ficar nada de soltar. O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Diz-me lá o que é que é que retomais? Um dia. É assim que está lá. O quê? Estão a ver ali? Sim. Ali é o fundo? Fui ali que eu tive um acidente. Eu morri... Ah! Ah!